Olá! Sejam bem-vindos a mais um BrotherCast. E é assim que a gente começa a nossa terceira parte. Do sucesso primeiro, mas ainda o segundo. Por que não tentar um terceiro? E é com essa esperança que começa agora mais um BrotherCast. Vamos falar sobre o H11-1. Quer dizer, é sobre o H11-1, mas as novidades do H11-1. Esse tempo total que a gente ficou sem fazer vídeo. O que é que teve de novo, o que é que acrescentou e tal. Puxa aí. Bom, vamos começar falando sobre o som de track. Mudança de tiro e tal. Fala aí, Renan, um pouco. Bem, agora no jogo, foi, sei lá, uns 5, 6 dias que eles anunciaram isso. Eu vi na page do H11-1 Brasil mesmo. Tá deixando o link aqui direto, eles estão atualizando. Bem, vai ter um sistema... Não é um sistema complexo e tal, é só o sistema de som mesmo. Como eu já disse, é na parte de som de track do game. Que vai ser, por exemplo, você tá em um lugar aberto, uma floresta. Você tá com uma arma, seja qual for uma arma de fogo que dispara. Você atira ela, ela vai ter um eco ali pra mostrar que você tá em um lugar aberto, certo? Mas se você tá dentro de uma casa pequena ou em um galpão, o som do eco das balas vai ser diferente. Então não vai ter muita queda, assim, de você decorar o som de cada arma pra saber com qual arma o inimigo tá, entendeu? Porque dependendo do lugar vai ser um barulho diferente. Então, assim, tá querendo dizer que se eu atirar com uma pistola dentro de uma casa, fora de uma casa, dentro de algum lugar diferente, ela vai ter vários sons diferentes dependendo da ecoação do lugar. É, é o eco da arma, do som da bala. Isso não só mudou, isso não só mudou também a parte das balas, não. Teve, eles mostraram, né, o som da ambientação do jogo, não a ambientação dos lugares, por exemplo. Porque o som ambiente seria o quê? O som, por exemplo, do rio, de chuva, das flores se mexendo, de animais. Isso seria um som ambiente. Mas eles acrescentaram também, por exemplo, se você tá chegando em uma cidade grande, eles deixam o som do jogo, o som de fundo, um pouco mais animado, um pouco mais, com batidas mais rápidas, pra ter aquele negócio de tensão, entendeu? A cara de cidade. Nem a cara de cidade, mas sim um negócio mais tenso, entendeu? E se você ouvir, você percebe que como se fosse iniciar um PVP ali, você tivesse meio no clima já. Muito legal, muito legal. Vamos falar um pouquinho das animações, sobre a animação de humanos, tal, como é que tá? As animações estão bem mais legais agora, porque quem viu as gameplays do começo, assim, é um jogo em alfa, então tudo pode ser mudado, né? Mas a animação de agora eu gostei bastante, porque estão usando captura de movimento. Então tá bem mais humano. A que é? A cidade? A cidade? Não sei, cara. É... É o que eu conheço é... Eles lançaram até uma foto, que é tipo, eles colocam um monte de aparelho no corpo, e são com uma corda, algo assim. Aí vai correndo, vai captando o movimento, e eles designam... O design é um modelo, o personagem ali com aquele movimento. Passa, pô. É bem legal. Eu acho que isso é tipo fotógrafo, tipo o que estão fazendo com o Deadpool. Isso aí foi bem maneiro, a animação ficou bem mais relaxada, mais viva, entendeu? Porque antes o cara parecia mais um robô, ele andava assim com as costas meio pra frente. O Adam Craig, acho que foi ele, até disponibilizou no Twitter dele lá o antes e o depois das animações. Ficou bem legal. Bem, os torpecentes do jogo me surpreendeu, porque não fosse esperar que tem torpecentes no game, né? Algum tipo de droga meio que igual ali o GTA, que sua visão fica meio embaçada, você fica tonto e tal. Eu achei isso bem legal. No Antana já tem aquelas frutinhas. É, no Antana tinha aquelas frutinhas lá de várias cores. Mas será que o H1 vai ter um modo de real life? Isso é o que eu ia comentar meio no final, mas é a que você puxou. Que eles anunciaram três tipos de servidores. Que lá no Reddit dele, também vai estar todos os links ali na descrição. Eles anunciaram o servidor PVE, que seria só o... Jogadores contra zumbis, tipo isso, jogadores contra o mundo, é o PVE. Quem joga o MMORP já deve estar mais familiarizado. Teria o PVP, que seria o Play vs Play mesmo. Ali o... O que é o mais legal do game também, né? O PVP ali. E eles anunciaram o RP. RP. Que até onde eu entendi seria o... O roleplay, o... A interpretação de personagem. Então seria meio servidores real life mesmo. Real life. Então... Não sei, não é nada confirmado. Eu vi isso no Reddit, tá? Tem RP lá. Servidores Karma, PVP, barra PVE, barra RP. RP até onde eu entendi poderia ser roleplay. Eu não vi nenhuma confirmação disso, entendeu? Mas acho que vai ter sim. Cara, se tiver... Tem meu respeito. O jogo já tem meu respeito por ser tão cabuloso, mas vai ter mais. Vamos falar agora sobre... A última notícia que a gente viu agora hoje de manhã. Estamos gravando de manhã, óbvio. A gente viu que... É uma coisa bem simples e tal, mas é legal até falar aqui. Então, você vai poder ajudar seu amigo, caso ele tenha... Caso ele esteja sendo atacado por um zumbi, você pode ajudar, tranquilo. Ele vai poder ser atacado por mais de um ou uma porrada de zumbi de uma vez. E vai ser afetado do mesmo jeito. O que mais que era? Sobre o... Os hits. Sobre o... Os hits, isso. É, isso eu achei interessante. E... Ah, mas não tem uma contagem certa de hits pra você dar no zumbi e ele vai morrer. Você não dá, tipo, três hits de faquinha e ele vai morrer. É contado. A maioria dos jogos usa um sistema meio assim, né? Por exemplo, ele tá com arma e tal. Assim, eu conheço um pouco de programação, então é bem assim o script. Você tem uma arma, ele verifica se você tem aquela arma, por uma variável, certo? Se você tem aquela arma, você precisa hitar. O que você ia hitar? Entrar em colisão. A bala com o cara ou então, por exemplo, uma arma branca com a faca com o cara. Entrou em colisão, ele conta um hit. Aí ele faz lá uma pequena estrutura, por exemplo. Deu três hits, o zumbi morre. Deu quatro hits, o zumbi morre. Deu seis hits, o zumbi morre. Isso não vai ter. Vai ser um negócio meio variado, pô. Vai ter vezes que você vai dar um tiro, vai matar. Vai ter vezes que você vai precisar usar um pente. Então, pô. É. Vai ser bem... Muito real, na moral. O que a gente mais gostou do H11 assim, desde a primeira notícia que a gente viu, o dono da Sony lá jogando. O jogo ainda bem basicão. Quase nada. Que não é nem o que eles têm hoje. A gente ficou ficou burro. Não, foi bem no começo do ano, cara. Tipo... Coisa, tá? É. O que eu mais gostei foi porque eles estão tentando fazer um jogo realista. Eu gosto de jogos realistas. Não é que nem, por exemplo. Eu vou citar um jogo aqui. Eu até jogo, até gosto dele, mas... Putz. Infestation, velho. O Arzy, ele é muito cheio de burgui e, por exemplo, tu cai lá de cima de um prédio de 20 andar, tu não vai receber dano, velho. Isso eu acho bem escroto, cara. Pô, então é com isso aí que a gente termina o broadcast de hoje. Até o próximo broadcast sobre o H11 ou outro game, se o H11 estiver lançado. Sim. Né? Sei lá. Antes que... Pensam assim. Não, a gente não tem um dia definido pra gravar esse podcast. A gente ainda tá bem bagunçado referente ao conteúdo do canal, essas coisas, mas... Quem sabe em breve a gente não tenha um dia definido pra sair todo dia um... Quer dizer, todo dia não. Um dia da semana um novo podcast, né? É uma coisa mais fixa, né? Pô, meu PC tá vindo aí... Provavelmente com esse PC. Não só o... Assim... Tá, né? Alongar aqui um pouco mais no final, mas... O canal Brothers Survival não é meio um canal, assim, só meu e do Arthur, assim. É meio que uma... Tem uma família em volta, assim, de verdade. Que seria o nosso... O nosso clã. Nosso clã que é clã de amigos, tá? Né? Nada, assim, bagunçado que a gente chamou todo mundo, assim... Que a gente vê no jogo. Não, é um clã realmente de amigos, de familiares mesmo. Tem dois primos que participam desse clã. E tem amigos aí também. Então, a história do Brothers Survival é meio essa. A gente tem... Meio que uma família por volta. Então, não é só... Eu não gravo vídeo só por causa que... Tá jogando eu sozinho, não. Eu gosto de gravar vídeo quando tá todo mundo reunido. E, ultimamente... O PC, o computador dessas pessoas... Tá realmente muito bugado. Tá impedindo. Tem o Arthur, que tá... Vai terminar o PC dele em dezembro. Talvez já chegue todas as peças. E o Diego, o outro membro do Brothers Survival. Brothers Survival. Brothers Survival. Vai terminar o PC esse mês, eu acho. Novembro. Aí vai vir mais vídeos aí. Com certeza, vamos tá rodando um jogo melhor. Então, pô... Vamos tá gravando melhor, talvez. Cara, isso aí... É isso aí, pessoal. Só pra constar aqui... Eu jogo no E3 e o Diego joga no Celeron. Pra vocês verem. Enfim, corta o off-topic. Corta o off-dropic. Bem, aqui quem fala pra vocês é o Input. Aqui é o Pidati. Falou. E falou aí. Não esqueça de favoritar o vídeo, beleza? Isso ajuda pra caralho. E também dá um like aí pra ajudar na divulgação. Firmeza? Valeu! ỊCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄCÄ A CIDADE NO BRASIL